Música Ai, se já perdemos a noção da hora Se juntos nós jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Se ao te conhecer Vem pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo Queimei meus navios Me conta agora Eu ainda posso ir Se nós Nas travessuras Nas noites eternas Já confundimos tantas nossas pernas Diz com que pernas Eu devo seguir Se em torna-se a nossa sorte Dele o chão Se na bagunça do teu coração Meu sonho errou de ver e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos Meus céus ainda estão nas tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não Acho que estás te fazendo de conta Te dei meus olhos pra tomar nos conta Agora conta com o rei de partir E aí E aí